A CIDADE NO BRASIL Ó Céus Ó Vira Ó Azar Só que eu não sei, eu acredito que vocês Devem ter visto que está escrito aqui A Sintonia com o Sucesso e o Espetáculo de Cooperação Esse trabalho eu faço já há 13 anos Que é a analogia do que uma orquestra tem para ensinar para as empresas E para os líderes Só que quando não vem a orquestra junto Vocês vão ser os responsáveis pela parte da orquestra Porque ali está escrito Cooperação Está ok? Beleza? Vamos lá Comigo Bem desmotivados Ó Céus Ó Vida Ó Azar Mas tem uma maneira diferente de fazer isso Que é a maneira de desmotivado Mas com energia Vamos lá Vamos lá Vamos lá junto Um, dois e Ó Céus Ó Vida Ó Azar Ok Primeira maneira Segunda maneira Você pode chamar Uma orquestra inteira Você pode acordar Com os tímpanos de uma orquestra De metais e percussão Com os trompetes Que vão suar o bom dia E aí? É uma boa maneira de acordar? Porém Isso A segunda, a terceira É a mais divertida E o mais legal aí Disso É que essa terceira Veio através de uma Cooperação Estava lá eu ontem Simplesmente Tensando Obrigado Aí o Marquinhos Cadê o Marquinhos? Marquinhos Ele mandou pra mim assim Professor Alex O que você acha dessa ideia? E como eu falei pra vocês Eu tava em dúvida Né? Numa Numa terceira música Pra usar Eu falei Cara Muito legal Então assim É A próxima alternativa Que eu vou precisar Tá Cooperação De vocês Alguém cooperou comigo Ok? Vamos lá então Mais forte Isso Essa é a energia de você Mais forte Agora em pé Vamos lá Nada sentado Em pé Isso Isso Começa nisso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá em pé Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso Para a liga Para que você está E não está no mundo Portamos lá A liga A liga A liga Isso Isso Mais forte Mais forte Vamos lá Vamos 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 Salve de palmas Para vocês Isso Parabéns Parabéns Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto